E aí pessoal, beleza? Rima, sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para subir todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos. E se a última bala tá no top, eu boto todas e quem atira, acusa. Já que isso isso de netop, eu me matei de trampa. E eles tão se procurando, tipo o supertemp, tão procurando até buraco pra tampar. E eu faço como eu faço, como eu faço, como eu quero. E eles fazem como eu quero, eu faço como eu faço. E é por isso que eles tentam fazer como eu faço, mas não conseguem calcular nenhum dos meus passos. Então, acho melhor você voltar. Se é rabado, tá aí no que você fala. O problema é que você me escuta. Provavelmente é que tudo ganha, eu quero te abala. Como se pus a última bala no tampão e não quebra vidra, sai tipo o barco. Bebendo vinho no copo de plástico, puta descarta. Ela me chama no banheiro, é por isso que você não consegue. Eu sou o barco, eu sou o vínculo, álcool e drogas, não disser, né? Cuidado no que você bebe, mas, mano, eu não nego, nego. Tipo você que apagou a dinha, eu nunca tô sozinho, é por isso que eu sei. Se eu quiser beber, eu pego. E se eu quiser fumar o fumo, se eu quiser mudar, eu posso. Mas, bem tudo que eu posso me convém. Mas, tudo que convém é tudo nosso. Eu não sei o que é nosso, não. Já que até o tempo atrás era tudo nosso e os nossos eram irmãos. Hoje eu não sei quem é quem. Hoje eu não sei com quem eu me dobei. Uns estão perdendo, outros não se achando. Mas, eu não quero procurar ninguém. Já que falaram que eu me acho tonto. E eu nem quero procurar isso. A única parada que eu ia procurar, deixa eu falar que minha chava era serviço. Você pode tentar me encarar, mas você não me coloca medo. Esse é o mano do do MC arrombado, por isso vai trair os seus conceitos. Eu vim te explicar, por isso a rima CH aqui não apalou. Batalha da vila, só David Vila na base me chama até de matador. Por isso você não tem um ataque, você não vai nem me contrariar. Atitude jam e se fudido não tem qualidade, vou repudiar. Então para de peixe, tipo Neymar e Guns, eu meninos da vila. Esse é o desfecho, então me chame, diz Favis, dominei a vila. Ou, posso mudar, eu não sou Chaves, mas abro porta pros moleque. Ou, pode até me chamar de frote, eu sou da vila, é um barril de rap. Eu não sou o Zan, eu sou o Zan. S na veia, sabe que sua rima é muito feia, eu não vou trair meu conceito. Já que isso é respeito e por onde eu piso o conceito. Me rodeia, você é MC, você veio de ciclo, veio de rodeio. E eu mudei, então pode parte. MC que fala muito e quer dominar dourada. Ué, acaba de chifrar. Sim, mano. Por isso você é fraco nessa batalha do Duh, então se acostuma. Você fala que eu falo nessa porra na seletiva. Eu fiz a zona, batam de frente, levou uma surra. Deixa eu voltar, não tem ideia boa. Por isso, pro pessoal, quero ver se... Você quer falar de histórico? Ah, que legal. Na seletiva o Dudu apanhou. Se trombou no mil vezes. E dessa mil, uma cê ganhou. Tem muita coisa pra aprender. Eu te bati em todas as seletivas que a gente foi junto. Te deu uma surra no PPP e também no CTP. Isso aqui é o mal dos MC que por isso na pista não passa de atrasado. Nossa, sou o melhor do estado. Tomou uma surra pela sua corona, o chão cê ficou frustrado. Essa é a diferença da minha coroa pra você. CH, nunca se esqueça. Quem é reu e nasceu pra brilhar, pode tomar vários socos com a coroa. Nunca sai da minha cabeça. Só levanta a voz contra o Dudu quando você tiver um título de lenda. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Se liga pra vocês. O rei é pela postura. Coroa, dinheiro nunca derp no rei. O que é isso aqui? Você é ilerro. Você tá cantando uma rala. Essa porra não pônei. Coroa, fulguba e zonheiro. É de Flamengo, eu ganhei no seu ninho. A diferença de quem é babado e corroa de ouro, a minha é de espinho. Não, você não tá entendendo. O seu boné da atida vermelho jamais será o boné do Flamengo. Eu te falo, por isso aqui você não é seu filho. Quando é sim, o César, meu professor, sou o capeta, o secretário, o sinto e o declino. Deixa eu te explicar, por isso você vai pra outra dimensão. O César tem a cultura, tem a mansidão, se a gana faz é ótimo no coração. Seu professor, esse cara tá falando pra caralho, hoje eu me termino a peste. Fala pra caralho, esse é um dia que o aluno nunca supera o mestre. Coroa, esse cara, fala demais, ele é meu fã. Eu sou o senhor Miyagi, você é Chaudre ou no mínimo Daniel Santos. Que porra de suca dela, a mina se amarra, nem comer postão, com saúde de cara. Quando eu tô me desco, meu filho, percebeu que J.A. é raiz. Te matou na bola na batalha, depois eu dei um rolé de peixe. Fiz, 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 fiz. Mano J.A. lute de pat. Fiz, 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 fiz. Na batalha é só com o mate. Meu amigo, eu que sou chique, tô mineiro no controle. Sem essa de Pins, 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 minha mina com tipino, ela prefere óleo. Eu tô com o meu bolso, sem essa de Abu Dhabi, mano, que eu não perca a vez. Eu tô viajando lá pra torre de Abu Dhabi, mas tem uns amigos gringos que preferem. Faltos também, que eu não tenho essa mano, eu sei o queimando. Enquanto esses M's estão cobrando, cê morando e queimando, meu carro acelerando. O J.A. Luke não disse, nem o tempo eu tô melando. Repara que sua corra, que sua mina não prefere o chocadeiro, porque tem seu lifestyle. Pobre, é porque o gelo, que além de mentalidade, ele prefera tá difuso, porque o suor que é pobre. Mano, sabe que eu te mato, percebeu, meu mano, que você é fraco na moral. Você é mina, mano, ela gosta da minha grana, ela gosta do biscoito com carinha de animal. Pô, vai ser bem que o dia te bate. Vai levar das você mais pena, só levar a tarde em sal, ela é creme crack. Sem sal, creme crack é o melhor, o seu grama do se amarra. É que é uma Fabiola Bela, ela gosta doze, compra comer batata frita na minha casa. Ei, agora eu vou ver uma coisa aqui, que cê quer falar com esses papos sempre sei. Porque o J.A. Luke é muito fraco, ele não tem a mentalidade pra levar a mina pro ponto certo. Mas, mano, sabe como o dia eu tô chegando nessa língua, eu tô improvisando. Eu tô te matando aqui, aqui no Flow de Trap. Aí tudo, sua batata tá assando. Hoje já não tá, amigo. Na verdade, você quer falar o quê? Essa é batata, mas não entender do que você tá passando. Ela lavando isso de brincadeira, J.A. Luke era só uma batalha, mas eu vou botar essa carta na mesa. A minha batata está assando, querola com azeite e o J.A. Luke de sobremesa. Ela não goste de molho madeira, ela prefere quando eu chego tipo slime igual do mais. Eu tô te matando o espírito santo, mas já que você quer, eu trago o mano o que você quiser. Talvez você tá batalhando no espírito santo, se você foi lá na Bahia, te dou até o acarajé. Eu tô te matando o cabelo. Eu vim pro futeiro e só desfrutei. Se não tem nada a falar, amigo, me escutei. Entra pro luto, tudo em campo. Tipo o FIFAR e sentar sem arma, eu peguei todo o seu lutei. Levanta o peito e cê. Faca na bobeira, Dudu. Faca nesse campo, mano, eu fiquei minha bandeira. Por isso que cê mudou na rua. É tipo a NASA, antes de você chegar, tem minha bandeira na rua. Não é na lua, tipo no Strava e Trela. Mas sabe que esse cara aqui não é meu aliado. Não entra em campo se meu time tá em campo. Pois o Dudu não é bombinha, o jogo tá estralado. Todo destrelado. Tá mudando o mano, sabe que se eu pego em campo. Sabe que o gol é fato. Tudo é bem mais rato. Sabe que não é prático. Te boto no prato, é tipo rumo ao estrelado. Só fazendo o gol. Tô mudando o flow. Tá comprando o show. Cê não reparou que só apanhou. Joga pro segundo, pro terceiro, primeiro. Ou tanto faz. Vem pro fute é igual Gabigol. O Dibs não é capaz. Depois de possuir, depois de destroçar. Eu digo para ti, não tem como enfrentar. Porque eu sou MC, de MC você vai pra já ir mais. É isso que cê faz. Por isso que me ganha, não é capaz. Cê tenta fazer alguma coisa, mano. Porque hoje é seu fim. Se contente um dia, chega próximo de mim. Só isso no compromisso. 90 nunca mostra no serviço. Eu não deixava, 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 eu não deixava. Com possessão, no frio eu sou espectro. Cê não me mapa, tô no V-Fire e cê é espectador. Então, mano, é um fato. Tudo passando de carreira e não me matou, porque tava de quatro. Carmo, é um capital. Mas sabe que eu vou destroçar em cima do instrumental. Você tá possuído, amigo. O cara que te deu poder. Foi o cara que fez foco comigo. Então, por isso que agora eu vou seguir com o Galma. O VK já avisou, eu faço isso aqui render. Imagina então quando eu vou vender minha alma. Ei, cê pode voltar. Mas sabe que a vitória contra esse cara é lastimável. Pois é tipo um quadro de basquiar. Me mata, me revive, minha alma é inestimável. Mano, o que se importa? E eu tenho apreço. Você disse que é professor e técnico. Então, você que me ensinou que valor não vale nada. Não tenho preço. Dudo na final, por favor, dá um grito. Hoje não na moral, vim buscar o favorito. Eu sei que cê não faz cima, e você desanima. Ele fica debojando, mas cê sabe que eu já levo o clima. Desculpa, Dudo, você até bom. Eu confesso que você tem um dom. Como todos os MC que sabem fazer um freestyle que parece som. Só que eu vim falar na sua frente que com certeza eu sei que cê é capaz. Mas vou te dar uma sua que sempre vou tentar te mostrar que nem nada demais. Pronto! Você me chama, não é parada. Acho que isso é decorada. Era pra ter ser passada. Mano, cê é confusão. Chegou a casada, aquela batalha mais de um milhão. Siga balada, sapina, mas agora eu não sei o meu coração. Diz que era engrão, passou uma nova. Ele vem já e tudo é tudo, tudo é tudo. Ele tá parecendo o outro, eu tô só. Mano, aqui é 40 grãos. Eu vim de vitória, a mano de branco no céu. E prendendo mais do que toção. Ele teve a batalha com o Jair, engraçando o mano que teve um milhão. Nessa mesma semana que se batalhou com ele, fui eu que fui campeão. Tio, só, só, fica meu mano. Sabe que agora eu já vou eficiente. Quer ver uma sua, vai ter. Só que o fonente vai ser diferente. Vitória, vários tem de tudo também. Então pode pá. História, eu faço, eu vou se quitar para contar. Segura o microfone. Não importa quanto faça, mano. Ele sempre consegue gritar meu nome. Ele sempre fala que ele é Deus. Que é tipo um hino. Isso eu entendi, mas sabe que agora eu já vou atropelando e eu vou seguindo. Quando esse look que você fez, meu mano, eu tô fazendo e eu tô conseguindo. O menino que queria ser Deus é joguinho. Esse é o Deus que a gente quer ir em menino. Não, não, pode pá. Mano, sabe que você não é uma jurada ouvindo o limpo. Tem vários deuses que estão pela minha rua na minha quebrada, hein. Vários deuses tipo eu. Mano, sabe que eu vou te ensinar, hein. Eu tô mudando a minha fé que agora eu vou ver, eu tô pra lutar. Cala a boca, mano. Tá ligado que agora eu já faço minha rima. Senta no Olimpia, sou crento. Enquanto o seu uso, o raio papou na narina. Tio, cala a sua boca. Você não é um Deus. E na mão agora eu sou pra esse Jackson. Não há de voz de matem-se. Esse Jackson é incrível. Se existe, você é praio. Sabe que de onde eu vim. Deus é sem tempo de raio. Mano, tá melhor. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Rumo aos 600 mil inscritos. Deixe aqui nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Obrigado de coração mesmo pelo apoio, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Falou.